Valeu família, podcast ideia do DIC, valeu? Um dos mais esperados aí, geral esperando, bagulho doido, só faixa exclusiva que vocês nunca ouviram, valeu? Naquele pique disponível em todas as minhas plataformas, valeu? Youtube, Facebook, na porra toda, só pesquisar lá, vai tá, valeu? Quem quiser contratar, 021-973-59-4159, repetindo, 021-973-59-4159, vamos começar de abertura, daqui a pouco o coro come sem massagem, tá? Vem que vem, vem! Vocês estão preparados? Então preparem-se! Hoje, a festa vai começar! Ritmo Talento Ousadia Inovação Junte tudo isso E prepare-se para uma mistura Eletrizante Agora Você vai ouvir O que faz o Brasil dançar Com vocês e pra vocês DJ Nem do DIC Vamo começar, vamo começar, hein? Vê, cajá seu puto! Vamo começar, pô! Lembrando, toda sexta-feira Rola nosso bailão lá no DIC do Vilar, valeu? Eu mesmo, DJ Nem do DIC Ulisses Coutinho também, por fortalecer DJ Dany do DIC Toda sexta-feira o Pique do DIC Vem que vem, vamo começar, vem! O DJ nem comanda a putaria E o coroa que fortalece os cria O tal do DIC é minha segunda casa Broto de canto e a tropa em brasa Nós passa, nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa Vem, 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 vem! Nós passa, nós passa É o Pique do DIC, pô! Que ela tem uma jogada na cara Suas melhores faras Ela não pode ver fone de glock Ela quer se envolver Ela não pode ver fone de glock Ela quer se envolver Que ela quer se envolver Que ela quer fazer Que ela quer se envolver Que ela quer se envolver Ela não pode ver fone de glock Ela não pode ver fone de glock Que ela quer se envolver Que ela quer se envolver Que ela quer se envolver O DJ nem como ela não se faria O coroa que for valente o pia O coroa que for valente o pia Vem que vem, vem Alô pros cria do cruzeiro Alô pra minha tropa da Vila Ruth Alô pros cria do Morro do Amor Minha tropa da Faizão Alô Faizão, toma aí, né Alô pros cria do Bicão também Alô pros cria do Dick Valeu meu parceiro LZ Feliz aniversário teu puto Valeu novinho do Cruzeiro Feliz aniversário Vamos começar, tá? Quem tiver com lança, levanta Cheiro de lança gostoso Aqui no Dick Cheiro de maconha boa Aqui no Dick Vara piranha jogando Aqui no Dick Os amigos faturando Aqui no Dick Sobe, véi Gente, eu tô dando nesse Dick Ei, no Tim, Dick Ei, no Tim, Dick Eu tô, meu, tô dando nesse Dick Ei, no Tim, Dick Ei, no Tim, Dick Tchack, no Tim, Dick Tchack, no Tim, Dick Cheiro de lança gostoso Aqui no Dick Cheiro de maconha boa Aqui no Dick Vara piranha jogando Aqui no Dick Os amigos faturando Aqui no Dick Vem, 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 vem Mais tarde eu vou plantar no dia que eu jogo com os amigos Vou de muito lança A minha balinha já tá no copão Eu tô embrasadão e agora te amar a criança A nossa vibe é só putaria e muita odia com essas piranhas E quando tu vê o DJ nem passar, escolha em um lugar Ajoelha e mama, mama A minha balinha vem pra cá fuder Que a tropa do dia que hoje vai te comer O prazer de verdade não dá pra você Vento dos amiguinha que sente prazer Nós vem a ver pra cá fuder Que a tropa do dia que hoje vai te comer O prazer de verdade não dá pra você Vento dos amiguinha que sente prazer Vai, liga pra mãe Fala que vai pra casa da amiga depois da escola pra poder estudar Vem, cê da favela Sim, vem, cê da favela Fez! E é uma luta de hora que vem Fala que foi E é uma luta de hora que vem Cê da favela Fala que é uma luta de gente Cê da favela Fala que vem pra viver Seu caralho eu sou caralho! Ela vem com a chota, eu vou com a piroca Ela vem com a chota, eu vou com a piroca Ela vem com o cu, eu vou com o piro Toma Karim, toma Liga pra mãe Fala que vai pra casa da amiga Depois da escola pra poder estudar Vem, sou da favela Mas um dia de um mês bacana Outra sexta-feira Que lembra o gelo e lembra o fim de semana Eu vou brotar no dique pra embrasar E o DJ nem tá fortão no dinheiro Fortão nos contatos, fortão nas piranha Aqui tá o mundo Assim é a nossa sexta-feira Pra mandar buscar Sexta-feira no dique Tá o foco, tá o mundo E as piranha falar no outro dia E comentar com a amiga Aqui tudo Sexta-feira no dique Tá o foco, tá o mundo E as piranha falar no outro dia E comentar com a amiga Aqui tudo Mais um dia de um mês bacana Outra sexta-feira Que lembra o gelo e lembra o fim de semana Eu vou brotar no dique pra embrasar E o DJ nem tá fortão no dinheiro Fortão nos contatos, fortão nas piranha Aqui tá o mundo Fortão de carro pra mandar buscar Opa, minha tropa do bicão Lopes crê que vai na pista e para tudo Tá parando tudo, pô Na tropa do coro é só moleque de ele O da CDD trouxe o Prisma E o bichinho trouxe o HB20 Na automóvel eles para tudo No Redentor ele joga tudo Assenta, 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 assenta O da CDD trouxe o Prisma E o bichinho trouxe o HB20 O da CDD trouxe o Prisma E o bichinho trouxe o HB20 Que intimidade que ela tem com a perota Que intimidade que ela tem com a perota Ela vem com o rap, ela vem com a sorte Toca, 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 toca O sol, seu dedo pro ar Lopes, faixa preta do coro O sol, seu dedo pro ar Ei meu parceiro Moisés da Torre E essa aqui é foda Essa aqui é indo no baile Se brota no cruzeiro Vai escutar só rajadão Não vai passar da faixa Se pia lá na faizão A tropa do bigão Já tá naquele pique Tu vai escutar rajada Se você pia no tic G3 melhota Aqui a bala voa Tu vai entrar na bala Se tenta pegar o coroa G3 melhota Aqui a bala voa Tu vai entrar na bala Se tenta pegar o coroa Tu vai entrar na bala Se tenta pegar o coroa Tu vai entrar na bala Se tenta pegar o coroa Porque a pia bala come Hoje é um homem Nós não vai correr E se tentar vai de dia Não adianta A bala vai comer Aqui a bala come, nós é homem, o mar não vai correr E se tentar invadir, baralho, não adianta, a bala vai comer Aqui no Tiki atrapa em brasa, piscina e churrasco de graça Piranha bebida e fumaça, quem não quer, quem não quer, quem não quer Aqui no Tiki atrapa em brasa, piscina e churrasco de graça Piranha bebida e fumaça, quem não quer, quem não quer, quem não quer Curtir a favela e pode trazer as amigas, uísque, a vontade, bala, lance, caipirinha Tem tudo que tu quer, pode ficar tranquila É a tropa do Tiki que hoje vai mudar sua vida Tem tudo que tu quer, pode ficar tranquila É a tropa do Tiki que hoje vai mudar sua vida Quem não quer, quem não quer, quem não quer, o Tiki nem que tá cheio de mulher O Tiki nem que tá cheio de mulher Ei, Romblo, é Romblo, é Romblo O Tiki nem que tá cheio de mulher Olha o bichinho, é etnik Quem não quer, o Tiki nem que tá cheio de mulher Lopos, cria do bicão, porra Tiki do vilar É com meu mano nem do Dick que ela quer dar A tropa aqui do Dick te avisa Que piranha nós come e sai sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia E piranha nós come e sai sem dar notícia O DJ nem é o rei da putaria O meu togo cê te sumiu no outro dia O MC Matheus te avisa Que piranha nós come e sai sem dar notícia Nós é mídia, mídia E piranha nós come e sai sem dar notícia Sai da preta do DEM 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 Chegou a hora de tu ralar, mulher Bota a mão no joelhinho Joga o cabelo Vai atrás dela Puxa o cabelo dela Se cair deu merda Vamos começar, vem, vem, vem Essa aqui é muito foda O mulher sei que tem safada E tá com tesão Novinha sei que tem cretina E tá com tesão E pra não dar caô Verde aí, vem, 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 vem E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão Vem assim, ó Tô pegando o chão, veja o dono assim, pra cima de mim, pra cima de mim Como é assim que tá safada, que tá com tesão A vinha assim que tá cretina, que tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Sensualizando, vai mulher Pé peca no chão, vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Pé peca no chão, vem jogando assim, pra cima de mim, vem esse jeitinho Tô pegando o chão, veja o dono assim, pra cima de mim, pra cima de mim Olha só quem brotou aqui no dick, doidinha pra fuder, os amigos tá aí, tu pode escolher Quer marginho, então tá legal, vai rolar bacanal, culosa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder, tô com a chave de duas tretas, tu entra na rua de trás Ou então vira esquerda Fode, fode com o vapor, mama usa atividade, mas se tu quer o DJ nem Aguarda acabar o baile, ele te leva pra treta Vai tomar banho, cultivo, vai te fuder gostosinho E você vai dormir lindo, fode, 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 fode com o vapor Mama usa atividade, mas se tu quer o DJ nem Aguarda acabar o baile, pode fode, fode por favor Mama usa atividade, mas se tu quer o DJ nem Aguarda acabar o baile, ele te leva pra treta Vai tomar banho, cultivo, vai te fuder gostosinho E você vai dormir Ele te leva pra treta Vai tomar banho, cultivo, vai te fuder gostosinho E você vai dormir Fode comigo, fode comigo, fode comigo, fode comigo, fode comigo, fode com o Jorge Passa mais forte! Go到齁! O bote vai um caralho, 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 o bote vai um caralho. Torra essa aqui para tudo no baile quando toca, papo rei tem neguinho do red, essa aqui é um andar mais foda, papo rei. Blusa da Nike gestora, block paint adaptado, bone cravado na cara, Kenny Novin camuflado, o traje tá de bandido, o bolso cheio de dinheiro, perfume cara exalando, a cara de maconheiro. O nem do Dick é putão, assim que as puta adora, ele te taca piroca, ele te taca piroca, logo após ele sai fora. DJ Ulisses putão, assim que as puta adora, mano o bichinho é putão, assim que as puta adora. Mano o Dick é putão, assim que as puta adora, o Romulo é putão, assim que as puta adora, mano o gordão é putão, assim que as puta adora. O maluquinho é putão, assim que as puta adora, ele te taca piroca, logo após ele sai fora. É da CDD, maluquinho, após ele sai fora, ninguém do réde é putão, assim que as puta adora. É da CDD, maluquinho, após ele sai fora, ninguém do réde é putão, assim que as puta adora. Conheço cada cheiro e defino só de olhar, se gosta de idade 4 ou se gosta de sentar. Conheço cada cheiro e defino só de olhar, se gosta de idade 4 ou se gosta de sentar. De sentar, de sentar. Eu já comi lola, morena, mulata, a branca e a preta. O DJ nem do Dick que coleciona a buceta. A tropa do BV que coleciona a buceta. Joga xeré que se envolve, joga xeré que se envolve. Tá vindo aqui pro DJ que paga pros menores de goque. Tá jogando a buceta só porque eu tô de goque. Tá jogando a buceta só porque eu tô de goque. Tá jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Oh, oh, vem Oh, oh, vem Oh, oh, vem Oh, oh, vem Põe nesse cadastro e defina o céu de olhar Você é pior, você é pior, você é pior Senta, olhe e aprenda Meu parceiro sexy love Vamos juntos teu puto, te amo É diferente dos demais Esse é o baile do DIC Meu parceiro L22 Nunca vi tanta buceta juntar em um só lugar Runei do DIC tocando, elas vêm naquele pique Pra chamar a atenção do DJ, ela vai esfregando a buceta na equipe Ela vai esfregando a buceta na equipe Novinha naquele pique Novinha naquele pique Eu sou MC, orelha e pra novinha ou manda a dica Já chamou a atenção do DJ agora, esfrega a buceta na pique Ela vai esfregando a buceta na pique Novinha, tu me exito, ela vai esfregando a buceta na pique Esfrega a buceta na minha vara Esfrega você tá na minha vara Eu sou o suího Eu sou o suího Vem, 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 vamos nessa hein Esse é o baile do Dic, olha só vou te falar Tamo fazendo confusso e você pode se inscrever Foi a tropa do Dic que mandou testar você DJ nem tá galudando Boladão sua vaca bunda, senta na pica vai fazer o teste Se for promovida tu vai pra suruba Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica vai fazer o teste se for promovida tu vai pra suruba Senta na pica vai fazer o teste se for promovida tu vai pra suruba Fazendo o tempo Fazer o teste se for promovida tu vai pra suruba Senta na pica vai fazer o teste se for promovida tu sabe É foda, é triste, é foda, é triste ver o pai e a mãe achando que ela vai casar verde É foda, é triste, é foda, é triste ver o pai e a mãe achando que ela vai casar verde Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali e depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali e depois eu vou partir Lá pro beber E o nem do Dic tá lançando as braba E o Kevin Trisha tá lançando as braba Vai tá vendendo só copo na barra E as piranha balançando, 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 balançando a raiva Jogando, balançando, só jogando a raiva E as piranha balançando, 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 balançando a raiva Jogando, balançando, só jogando a raiva Aquele momento que nós para o baile, o Dic vira lago, papo reto Quando nós para o baile é assim Novinha foguenta, novinha sapeca Joga essa xereca Em dias de baile você vem curtir E os cria te atravessa Então vem preparada, convoca as amigas Vai gerar o carro de base Nem do Dic comandando a putaria, sacanagem Nem do Dic comandando a putaria Joga essa xereca, mulher vem Joga essa xereca, joga essa xereca O Dic que ver o lago tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Picas, di Picas, di Picas, di Picas, di Picas Mulher, bota a mão no joelhinho Fica de 4 que vai começar Seqüência é só delas, em Picas, di Picas, di Picas, di Picas De 4, mano Picas de 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 picas O puteiro é aqui O puteiro é aqui O puteiro é aqui Assim velho, gostosinho, gostosinho Cê é o pique velho Garno, garnovinha, garnovinha, vai tá debaixo daqui Garno, garnovinha, garnovinha, balança a barraca do cicatriz Era pra bater neurose, mas o ney é tarado Se o poquete é ruim, já bota logo de quatro E amasso, amasso, amasso Se o poquete é ruim, já bota logo de quatro Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Eu boto de quatro e chamo no gelo Eu boto de quatro e chamo no gelo W é sagaz, DJ nem é cruel Eu boto de quatro e chamo no gelo Eu boto de quatro e chamo no gelo É caralho, porra É assim, porra É assim, caralho Vem aquecendo, vai aquecendo É o pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo Assim, assim Só pra quem curtiu essa época aqui Só pra quem curtiu, parceiro Papo reto Mó saudade dos cria Mó saudade Olha o cheiro da mandola O bolo do dudo Tá dando onda na hora O bolo do da bachata Tá dando onda na hora Baratão, mano, vou dar um trabalho Os puma de volta Eu vou E aí, e aí, e aí, mande um abraço para o meu namorado, saúda hoje o Paratau O Maurício, roubando o portal Caralho, esse fogo tá muito bom Quem começa a fumar hoje não vai querer parar não Caralho, esse fogo tá muito bom No chapa não, no chapa não Caralho, esse fogo, já é porque é uma foda Caralho, esse fogo tá muito bom Vou fumar, vou fumar, vou fumar, vou fumar Caralho, esse fogo tá muito bom Veio pronti que ia procurar de macho Cheio de tesão, tu tava com fogo no rabo Por cento na vara Na vara Na vara Não avianta dizer que não quer Eu já conheço papéis de mulher Se não tá fraco, não come ninguém Se não tá forte, esconder quem quiser Sabe que é a hora que eu quero, eu tô Acho melhor teu abraço ao teu Vai ficar com o Ney, sabe que ele é enjoado Ele mete a piroca com força Depois que tu gama, ele larga de lado Ele mete a piroca com força Depois que tu gama, ele larga de lado Ele mete a piroca com força Depois que tu gama, ele larga de lado Só pra quem já curtiu Bailando Barro Vermelho Opa, minha tropa de Caxias, porra Barro Vermelho, né? Lopos Cria do Castelar Caixa d'água de Belfort Roxo Para tudo, porra Lopos Cria do Rola Vem, vem, vem Essa aqui é foda Só pra quem já curtiu Bailando Barro Vem, vem, vem Vem, chama ela Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que foda Vem, vem 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 aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo No pique do dique, vem aqui, vem, vem Vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Pique de toda sexta-feira no dique, porra Vem, 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 vem Vão começar sensualizando, vem mulher, vem, 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 vem Toma aquela moreninha, que ela é gostosa Chama aquela pretinha, que ela é gostosa Chama aquela morena, que ela é só gostosa Mas chama a revivinha, que ela é só gostosa É o sarra, roça, 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 roça É o sarra, roça, 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 roça Aqui no baile do dique, onde só tem mulher gostosa Aqui no baile do dique, onde só tem mulher gostosa Rujo no pau você desce, bem, mano, cabe, te taca, tu mexe Rujo no pau você desce, bem, mano, negra, te taca, tu mexe Vai botando a mão no chão na sequência do Vapo Onde dizem nem dois e quem faz faz que delícia essa DJ Kevin, DJ Kevin faz faz que delícia essa Quando eu olho pra você fico com fogo na xereca É do barro vermelho que nós quer, as da favelinha que nós gosta Bota as novinha, você tá na piroca, você tá na piroca, você tá na piroca Bota as novinha, você tá na piroca, você tá na piroca, você tá na piroca Bota as novinha, você tá na piroca, você tá na piroca, você tá na piroca Ô mulher, sei que tá safada, e dá contesão Vinha, sei que tá cretina, e dá contesão E pra não dar caú, e pra não dar caú, e pra não dar caú Rasta a pepeta no chão E pra não dar caú, e pra não dar caú, e pra não dar caú Rasta a pepeta no chão Vamos dar relembrada, vamos dar relembrada No, 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 baile do bebê Passa o pau na chota 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 Trava, trava bebê Passa o pau na chota 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 Cheio de tesão Vem pro barro vermelho, poda pepecão Que os cara deixa forte, te dá condição E deixa tu de lance e vale o balão Tu não vai se arrepender Quando ficar na onda vai querer fuder Na treta lá dos cria até amanhecer Vai senta, acaba o seto de prazer Vem que vem sentando Então senta bebê, pra porra da buceta Senta bebê, pra porra da buceta Senta bebê, pra porra da buceta Senta bebê, ei Então senta bebê, pra porra da buceta Senta bebê, pra porra da buceta Senta bebê, pra porra da buceta Senta bebê, ei, ei, ei Senta bebê, com a porra da buceta Senta bebê, com a porra da buceta Senta bebê, com a porra da buceta Senta bebê Esse é o pique de Caxias, o pique de São João Esse é o pique da bachada Maruquinha, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase porcaí no laço Primeiro em contração, não sei se eu falo, a mulher tem namorar Um de novo, eu te estimou Eu sou a gata que deu certo, da cama eu te dou Na rua nem parece que você me dá É porque nós estamos mais assim, que ligo tá afim Sentada onde vem, de novo Eu sou a gata que deu certo, da cama eu te dou Na rua nem parece que você me dá É porque nós estamos mais assim, que ligo tá afim Sentada onde vem, de novo É que elas ligam, elas percam Independente do perigo, elas sabem que aqui o Brasil é garantido Porque dá por nem dá Paga nesse churro, ele é casado, é só um pente no escondido Não vai sentando, 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 vai lanço usando meu pau tudo Não vai sentando, vai lanço usando meu pau tudo Tô curiosa com os pensamentos muito além Cheio de fogo na pepeca E quis provar também O dinheiro nem não quer saber se é colega da mina que ele pega Passou o meiota na xereca dela Passou o meiota na xereca dela Passou o meiota na xereca dela Mano faz pai, não faz a benção, é colega da mina que ele pega Passou o meiota na xereca dela O dinheiro nem não quer saber se é colega da mina que ele pega Passou o meiota Liberdade, paisão Tô na budique, não faz a benção, é colega da mina que ele pega Passou o meiota na xereca dela Passou o meiota na xereca dela Passou, passou, meia outra na xereta Só pra quem vai fazer aquele sexo bolado Olha pra ela, olha pra ela e fala assim, assim Pro teu amigo que não transa, olha pra ele e fala assim Pratique sexo Prestadeal Sexo, sexo, sexo Sem parar Sim, sexo, sexo Sem parar Abra a perninha Vem xeraca, vem xeraca, aqui meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca Ela não pode me ver, que ela fica molhadinha Hoje eu vou comer as mina da favelinha Tu abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Vai botando a mão no chão na sequência do vá, vá Tá, tá, apertadinha, tá, tá, apertadinha, tá, tá, apertadinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, 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 vai novin Esse é o DJ Kevin que vai te comer também Fode, fode bem, fode, fode bem O marido de que ele vai te comer também Fode, fode bem, fode bem O marido de que ele vai te comer também Abre a perna, abre a perna, abre a perna, abre a perna, abre a perna Começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme e quando apareceu já latejou meu pau Vem lembrar nosso ensino fundamental A preliminar vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Pau na buceta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Pau na buceta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Nem do Dica e da linguadinha Que tu vai perereca Chora só cachorro é linguadinha Que tu vai perereca É língua, é língua, é linguadinho E a perereca chora É língua, é língua, é linguadinho E a perereca chora Bebe, 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 bebe Ela gosta de fuder quando tá louca de balão Ela gosta de sentar quando tá louca de balão Me quis falar com a chélia, com a moça Na piróquia do teu maridão Me quis falar com a chélia, com a moça DJ vem com o gê de porta Vem mulher da muslosão Tarran, darra na minha buceta Tarran, darra na minha buceta Tarran, darra na minha buceta Tarran na minha buceta E aqui no bari, bari Vou ter que mandar assim Sarre, 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 sarre Então sai lá com a UNEI, sai lá com o gerente Depois que tu sarra cê vai ficar contente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu Então sai lá com a UNEI Sai lá com o gerente Depois que tu sarra cê vai ficar contente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu Opa rapaziada que fortalece toda semana É o Dick É o Dick Vai marcar essa vida e te empurrar naquele Dick É o Dick É o Dick É o Dick É o Dick Fica de 4 na minha frente Piranha se solta Solta pão bolado na bunda dessa gostosa Solta pão bolado na bunda dessa gostosa O que? Vai, 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 vai Passa, roça, passa, roça Se sinta e rebola Solta pão bolado na bunda dessa gostosa É o Moisés, vem, 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 vem Essa aqui também é foda Que cena, swingando, swingando de leve E aí DJ Ney Vamos fazer o seguinte, como diz o Kevin Agora o bagulho vai ficar louco de verdade De fuder Vem, curte a favela e pode trazer as amigas O uísque, a vontade, bala, lance, caipirinha Tem tudo que tu quer, pode ficar tranquila É a tropa do Dick Tem tudo que tu quer, pode ficar tranquila É a tropa do Dick que hoje vai mudar sua vida É a tropa do Dick que hoje vai mudar sua vida Mas chupa chota, chupa peito Nós puxar cabelo Te bota de 4, te empurrar com o jeito As patricias sai da sul e brota a loucona de uísque Mas sai daqui gritando É o Dick 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 Os cara vai marcar sua vida e te empurrar naquele pique É o Dick 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 As patricias sai da sul e brota a loucona de uísque Mas sai daqui gritando É o Dick É o Dick É o Dick É o Dick Mas meu moleque aqui do Dick não tá de bobeira o que Pelé tem de gol Nós tem de biciceta maneiro, e mandou dizer nem do Dick mandou falar Eu não quero saber porra Aê, aê, aê Eu não quero saber de porra nenhuma Eu não quero saber de porra nenhuma Tá com pau, tá com pau Nas putas tá com pau Chegou o Gênero, fudei Olha, eu vou mandar pra ela Hoje eu conheço a fama dela Hoje eu conheço essa cadela Fode, foda, foda Fode, foda Que é ela A cadela A cadela A princesa da bangela Fatila a cadela A princesa da bangela Fatila a cadela A princesa da bangela Porra, quando porra fica clarinho no baile, quando já vai amanhecendo, os cria também para tudo com essa daqui ó Se a piranha gritar é porque eu fiz o meu papel, eu boto de 4 e chamo no gel Boto de 4 e chamo no gel, eu boto de 4 DJ nem passou o gel porque o moleque é mau, agora fica de 4 e toma de pau Fica de 4 e toma de pau, vem 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 vem, vamo né GWL, essa aqui é foda Se a piranha gritar é porque eu fiz o meu papel, se a piranha gritar é porque eu fiz o meu papel Eu boto de 4 e chamo no gel, eu boto de 4 e chamo no gel Tu basta, não basta, tu basta, não basta Doe, fica de 4 e pui, pi patrê, pi patrê, pi patrê, pi patrê Pou, rato, piroca, tu basta, não basta Doe, fica de 4 e pui, rato, piroca Arrastou pro Brizolão Fico-me, fico-me, fico-me Eca já mais uma, mais uma foda Porra, brota no DIC, vem Pique de sexta Vou tá lá no DIC hoje Do jeito que eu fico sempre Embrazando de uísque Vários balãozão na mente Quer se perder na minha? Vem pra cá Que eu vou te achar perdida E sei lá, talvez fui a foda da sua vida Ainda, ainda, ainda Quer se perder na minha? Vem pra cá Que eu vou te achar perdida E sei lá, talvez fui a foda da sua vida Ainda, ainda, ainda Ainda, ainda, ainda Vem na teta aqui do DIC Que tu brotou de tarde Tava mó solzão E tu querendo amor Será que tu tava ligada Que tenha na base Gabi foi sua amiga Que divulgou Aí tu deu pros irmãozinho Na boca de fumo Engravidou Engravidou E brigou com a mamãe Porque não apareceu O pai Mas a vovó cuidou A vovó cuidou Aí tu deu 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 Os irmãozinhos Aí tu deu 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 Os irmãozinhos Foi aqui no balido De que é onde tudo começou Foi aqui no balido De que é onde tudo começou Convoquei duas piranha Pra nós fazer um amor Chamei elas pro hotel E as duas concordou Atrás de quatro paredes Que a orgia começou As novinhas se arreganham A outra de frangas Postou uma foto no face Com as duas do meu lado Não passou nem dez minutos E todo mundo comentou Por causa dessas mulheres Me chamam de pescador As novinhas se arreganham Depois de fumar Maconha, o DJ nem é pescador E tá cheio de piranha O Deus gosta pescador E tá cheio de piranha As novinhas se arreganham Depois de fumar Maconha, o DJ nem é pescador E tá cheio de piranha O Gaspar é pescador E tá cheio de piranha Que mulher gostosa Lama no cu Não tem fumar na conha 고ando no teu peru Que mulher gostosa É, vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente que rala a moção É, vai sentando, isso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente que rala a moção Aí ela bate nela, ó Eu me soquei na bucetinha da novinha apertadinha que mora lá no bebê Vários tempos comer, mas só que eu fui mais esperto E na saída do vale perguntei qual vai ser Vamos te ver, vamos te ver, vamos te ver, até o amanhecer Vamos te ver, vamos te ver, vamos te ver, até o amanhecer Aqui no baile do bebê, isso já virou costume No baile do bebê, isso já virou costume Assume, 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 que tu gosta de fuder na onda do lança-perfume Assume, 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 que tu gosta de fuder na onda do lança-perfume Assume, 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 que tu gosta de fuder Oi novinha, então vem sentando E vem rebolando, nem do dia que tá tocando Elas tão gostando, nem do dia que tá tocando Elas tão gostando, chupando o peitão dela Ela se excita pro pai, ela pede pica Oi pro pai, ela pede pica porque ela é gostosa Gostosa, gostosa Fude a dor, ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão, tipo balão Subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fude a dor, ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo o balanço, viu pra minha mente E aí comédia, e aí comédia, e aí comédia Quem vive de passado é museu Agora você só tem um caminho Um ser pra caminhar E um ver pra vitória Vai ver a sila Chegou a hora de jogar, mas Vem jogando, vai começar, chegou a hora Estão juntando o rabo Estão juntando o rabo Estão juntando o rabo Que é isso, velho Estão juntando o rabo Toma a pau, toma Toma pau toma, uma de cada vez Toma pau, toma, toma, toma Toma pau, toma, toma, toma Aquim, 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 aquim do baile do dico eu tô querendo putaria DJ Ney vem me comer, DJ Kevin vem me comer, DJ gringo vem me comer Bota a linguinha, tira a linguinha, passa a linguinha na minha bucetinha Aqui eu tô indo, bairro, eu tô indo, bairro Ela não pode ver um ano aqui, no vale do bebê Ela não pode ver os amigos, no vale do bebê Ela quer sarrar, ela quer fuder Ela quer sarrar, ela quer fuder Eu gosto de fuder, só penso em viver com você Eu gosto de fuder, só penso em viver com você Quem tiver ouvindo o podcast aí, posta no Twitter e no Facebook Podcast ideia do DJ Ney do Dick Posta essa porra lá, eu vou ver, eu vou dar RT em geral Quem gravar também vídeo no Instagram Só manda pra mim no direct que eu vou postar, valeu? Seu pique vem que vem Moto, carro e a moto na rua, hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui, por ali Ai no BV eu tô assim, no DIC eu tô assim O Vitinho vive assim O KM vive assim O Nem vive assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Comendo buceta Me machucou hein Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Pode vim que eu tô facinho Vem que eu tô facinho Você é melhor 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 E a vida DJ Ney Tocando no baile do DIC A concorrência pira Pagó que ela se acaba No meio até ela se choca Pagó que ela se acaba No meio até ela se choca Vem piranha Vem piranha Joga a buxeta pra tropa Joga a buxeta pra tropa Essa é a tropa do DIC Os cara que você gosta Joga a buxeta pra tropa Essa é a tropa do DIC Os cara que você gosta Vem da paizão Vem do cruzeiro Putaria sem limite Vem da paizão Vem do cruzeiro Putaria sem limite Vem fuder com os traficantes Da favela do DIC Vem fuder com os traficantes Da favela do DIC Romulo é sagaz E o moleque é sem sentimento Tá mentindo pra caralho Só pra poder jogar dentro Mano o bal é sagaz E o moleque é sem sentimento Tá mentindo pra caralho Só pra poder jogar dentro Errou, errou, boludo E o moleque é seu puno Tá mentindo pra caralho Só pra poder jogar dentro O coroa é sagaz E o moleque é sem sentimento Tá mentindo pra caralho Só pra poder jogar dentro Tá mentindo pra caralho Tá mentindo pra caralho Só pra poder jogar dentro Eu sou sem sentimento Mas minha chanta te adora Que saudade de gozão Nessa piroca Nem do DIC Só fazinho Vem que hoje eu quero é tu Eu quero ser o peru Vem novinho Vem depressa Vem comer minha cereca Vem se ferram Os direitos Podem ser a mente Simplesmente Porque eles são Diferentes Ela não pode ver Eu tenho de bloco Que já quer se mover Ela não pode ver Eu quero de bloco Que já quer se mover Ela quer sarrar Ela quer foder Que é isso Que ela quer sarrar Que ela quer foder Vem assim Pode 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 Vamos acelerar Acelerar Pode Pode Vamos nessa Que vai te fazer bem 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 Alô na minha Que vem toda produzida Para o que que tu beber Na atenção do fode 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 Travou Olha só Fode Olha só Fode Vou te fuder Sem pena Vou te fuder Sem pena Sem pena É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão Mas é a tal da bucetinha Que desce uma olhadinha Que senta e que 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 faz a vida desandar É a tal da bucetinha Que desce uma olhadinha Que senta e que 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 faz a vida desandar O lixo se amarra nessa, se amarra Balão na mente muito louco Hoje tudo pode No baile do Dick nós passa rodando a Glock No baile do BV nós passa rodando a Glock Os amigos de grog competem de preto Os amigos de grog competem de preto Meira do cão te levanta a mão É o gap, 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 é o gap pistola pra seu Eu te levei pro BV, te deixei pelada Te botei de quadro, te dei tapa na cara Que nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas piranha Nós foguetas danada Que nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas piranha Nós foguetas danada Tão vencentando as novinhas O chique tá taradão e não tá de bobeira Só na buceta, só na buceta Fica a vontade com a tropa dos faixa preta Só na buceta Só na buceta, esse é o Ney do Dick Estourador de buceta O DJ nem passou o gel porque o moleque é mau WL passou o gel porque o moleque é mau Agora fica de quatro E toma lipal Fica de quatro piranha Toma lipal Fica de quatro Toma lipal Fica de quatro piranha Toma lipal O DJ nem passou o gel porque o moleque é mau WL passou o gel porque o moleque é mau Agora fica de quatro e toma lipal Fica de quatro piranha Toma lipal Eu vou tomar um banho aqui Vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui Vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Chama ela aí Chama ela aí Essa aí mesmo Na ponta pra ela É isso aí Vem o nome dela Grita, grita Toma 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 Tom Seu pique do Dic, tá? Pique de toda sexta-feira, pô. Vem, vem, vem. Vou te, 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 e quando chega lá? Cantinho, pro cantinho, pro cantinho, e quando chega lá? Mas os moleque aqui do Dic, não tá de bobira, o que pele tem de gol. Nó tem de buceta, maneirinho, mandou dizer, nem do Dic mandou falar. Pento no, pento no meu palhaço, pento no, pento no meu palhaço, pento no, pento no meu palhaço, pento no, pento no meu palhaço. Aqui no baile do Dic, que eu conheci essa mina, essa peca, me olhando de jeito diferente. Ela tava dançando com suas colegas, eu acionei o DJ nem, pra pegar essa essa peca. Eu acionei o DJ Ulisse, pra pegar essa essa peca. Hoje, que tu brota na minha base, vai rolar. Segue sua vontade, então vem. Cheia de maldade, DJ nem tá tocando, vai te pegar mais tarde. Hoje, que tu brota na minha base, vai rolar. Segue sua vontade, então vem. Cheia de maldade, DJ nem tá tocando, vai te pegar mais tarde. DJ nem tá tocando, vai te pegar mais tarde. Nem do Dic tá taradão, e não tá de bobeira. Vai, vai. Só na buceta, só na buceta. Fica à vontade, é cá tropa dos faixa preta. Vai, só na buceta, só na buceta. Esse é o nem do Dic, estourado de boceta. Mulher, sei que tá safada, que tá com a tesão. Novinha, sei que tá cretina, que tá com a tesão. Pro DJ nem do Dic, tipo o DJ Ulisse. Mas tá pecando o chão. Pro DJ nem do Dic, tipo o DJ Ulisse. Mas tá pegando o chão. Até pegando o chão. Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim. Até pegando o chão. Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim. Tá cansada de dar a xereca, mas vive sempre na onda. Tá cansada de dar a xereca, mas vive sempre na onda. Ela tá dando o cu, em troca de Black Lança. Ela tá dando o cu, em troca de Black Lança. Ela tá dando o cu, em troca de Black Lança. Ela tá dando o cu, em troca de Black Lança. Vai, 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 toma do FII. Sexy, 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 sexy. Epa! Sexy, 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 sexy E não tem problema algum Se cocajota, joga o pu Joga, joga, joga o cu Se cocajota, joga o pu Em cima do meu peru Se cocajota, joga o pu Se cocajota, joga o pu Se cocajota, joga o pu Em cima do meu peru Se cocajota, joga o pu Se cocajota, joga o pu Se cocajota, joga o pu Em cima do meu peru Saideira, saideira Essa daqui é foda, saideira, hein Aqui é o Tiki Eu não tô à toa Quem sabe nessa porra é a tropa do coroa Cada um com baseado na quadrilha do gordão Cada um com baseado na quadrilha do gordão Esse é o ponte do dique que só tumba no balão Esse é o ponte do dique que só tumba no balão Aqui é o dique, eu não tô à toa Quem sabe nessa porra é a tropa do coroa Quem sabe nessa porra é a tropa do coroa Cada um com baseado na quadrilha do gordão Cada um com baseado na quadrilha do gordão Esse é o ponte do dique que só tumba no balão Esse é o ponte do dique que só tumba no balão Aqui é o dique, eu não tô à toa Quem sabe nessa porra é a tropa do coroa Cada um com baseado na quadrilha do gordão Cada um com baseado na quadrilha do gordão Esse é o ponte do dique que só tumba no balão Esse é o ponte do dique que só tumba no balão Valeu rapaziada, esse é o pique, valeu Esse foi o podcast 10 Não tem jeito, quem quiser contratar 021 97359 4159 021 97359 4159, valeu? Quando eu postar lá no Som de Clôde, lá no YouTube Compartilha, faz fofoca Posta no Twitter, manda pra mim no direct lá no Instagram Que eu vou postar tudo, valeu? Quem não gosta de mim também foda-se Tomar no cu é o pique E aí